Hoje a gente vai falar de férias, de cuidados com a saúde. Quem vai nos ajudar? A Elana Diogo. Ela é instrutora aqui do Senac da área da saúde. A gente foi à praia e tem algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos ver? De quanto e quanto tempo devo repor o protetor solar e qual é o fator ideal para o meu tipo de pele? A gente deve estar reaplicando o protetor solar a cada duas horas e se você se expõe mais ao sol, se você entra no mar, cada vez que você sai, você deve estar reaplicando. E o fator de proteção ideal para as peles mais morenas, mais escuras, devem ser o fator de proteção 15 e para as peles mais claras, mais brancas, o fator de proteção a partir de 30. Vamos à outra pergunta. Eu gostaria de saber quais os alimentos e bebidas que eu devo consumir na praia. Então, você deve estar consumindo alimentos leves, né? Como frutas, frutas ricas em água, você deve estar ingerindo água de coco. Vamos à outra pergunta. Tem um filho de 5 anos, até que horas ele pode ficar ao sol? A exposição solar deve ser até às 10 da manhã e depois de 4 da tarde. Eu posso usar qualquer tipo de roupa na praia? Você deve estar indo à praia com roupas leves e aproveitar agora que está em alta o uso de roupas com proteção solar também, né? Tem os tecidos com tecnologia de proteção solar e você deve estar utilizando esse tipo de vestimenta. Passei o dia na praia e peguei uma insolação. O que devo fazer? Você deve estar evitando os lugares fechados, certo? Onde regiões onde tem calor. Deve estar nas áreas ventiladas, deve tomar banhos frios, fazer compressas frias, com toalhas e muita hidratação. Vai no nosso canal no YouTube, Senac Ceará Oficial. Compartilhe nossos vídeos, sugira reportagens também. Nós estamos aqui para receber. E esse foi o nosso Dica Senac de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho